Música Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Sebrae, quem compra do pequeno pensa grande, quem compra do pequeno pensa grande. Sebrae, comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Coisa boa, onde? Ah, isso mesmo, filé do Zezé. Filé do Zezé, cada vez melhor, recebendo bem, música ao vivo nos finais de semana e por aí vai. Olha, gente, faz a reserva correndo para essas comemorações de fim de ano, hein? Tem que fazer correndo, senão a coisa não funciona. É formidável vir para cá. E quem tem criança, então, ótimo, porque tem o parquinho, solta no parquinho, não tem problema. Ok? Valeu? Valeu. Então, eu vou começar agora as minhas entrevistas e vou começar muito bem. Estou recebendo agora Regina Dulce Lins. A Regina, ela cuida do plano de desenvolvimento urbano integrado do Estado e que está ligado a CEPLAG, está ligado a FAPEAL, mas é alguma coisa assim de uma importância fundamental e com tópicos que eu gosto muito de mexer e muito. Mas antes disso, como vai, Regina? Geraldo, boa tarde, boa tarde para os seus ouvintes. Eu vou bem, um prazer estar aqui com você 20 anos depois. Pois, como você lembrou, nós estivemos juntos numa entrevista 20 anos atrás de Cidadania Direito, que foi uma entrevista maravilhosa. Então, é muito bom estar aqui de novo. Não, o bom não é isso. O bom é o meu entrevistado de 20 anos atrás, a minha entrevistada. É se lembrar, e eu também, dessa entrevista. Então, isso é que é o bom da história, não é, Regina? É, como nós estávamos falando ali, nós continuamos ativos, fazendo aquilo que gostamos. Com certeza. E é por isso que a gente está aqui de novo discutindo o tema que é de interesse de todos, não é de todas. Esse assunto que nós vamos tratar, inclusive, volta e meia eu estou tratando aqui também, no sentido de reclamar. Eu venho reclamando. Cadê o plano diretor da cidade de Maceió, por exemplo? Cadê o plano diretor de toda essa região ao entorno de Maceió? Cadê? O que está acontecendo? Não existe. Por que não existe? E eu acho que vocês estão exatamente cutucando esse assunto com esse trabalho integrado, urbano integrado. Geraldo, sua provocação é uma provocação muito interessante, porque naquele momento, há 20 anos atrás, quando eu fui entrevistada, a gente discutiu o Estatuto da Cidade. Exatamente. Que é a Lei Federal de Desenvolvimento Urbano, que previa e preconiza que todos os municípios metropolitanos têm que ter um plano diretor. Com certeza. Então, o Estatuto da Cidade de 2001 preconizava isto. Em 2015, aprova-se o Estatuto da Metrópole. O que o Estatuto da Metrópole preconiza? Que aquelas cidades metropolitanas que formam a região metropolitana e que já têm um plano diretor, têm que se adequar a um plano de desenvolvimento urbano integrado. Muito bem. Porque a cidade original não é mais só Maceió. Agora, a cidade metropolitana, ela é um composto de várias cidades que têm funções interligadas. Então, não é uma primeira provocação. Se já era difícil se brigar, e eu sou um dos que brigam, pelo plano diretor de Maceió, imagine pelo plano diretor de todas as cidades que compõem a região metropolitana. Me conta isso. É complexo no sentido de que a metrópole, a região metropolitana, embora seja uma definição federal e responsabilidade do governo estadual, a entidade metropolitana, ela só vai existir e só vai ter força pela cooperação dos municípios. No caso, os 13 que fazem a região metropolitana de Maceió. Então, isso aí não é um desafio, é uma guerra. É, eu gosto mais da palavra, do conceito de desafio, porque no Brasil os municípios têm autonomia político-administrativa. Então, cada município tem a capacidade, digamos, individual de tomar as suas decisões sobre o seu território. Perfeito. Só que, no momento em que esses municípios passam a ser ligados por fluxos de pessoas que moram num, trabalham no outro, fluxos de água, por exemplo, sistema de abastecimento que serve a... Precisa de uma coordenação para ter uma decisão comum, porque é no interesse de todos, no interesse comum, que aquelas decisões sejam tomadas. Então, o desafio é muito maior. Era grande demais. Então, me diga o seguinte, o plano, exatamente esse plano de desenvolvimento urbano integrado, que você coordena de uma maneira brilhante, ele precisa e muito da adesão dos outros. Ele precisa e nós, nesse momento, acabei de sair de uma reunião com os 13 municípios que fazem a região metropolitana e nós temos uma assessoria de um dos profissionais que fez o plano de mesma escala na região metropolitana de Recife. E nós aqui temos algo inédito. A FAPEAL e o CEPLAG, por meio do governo do Estado, ofereceram uma bolsa técnica a cada um desses municípios para que nós trabalhássemos juntos. Então, eu tenho sentada na mesa com a equipe técnica 13 representantes municipais que são técnicos e que a todo momento estão nos alimentando com as informações sobre as lacunas existentes nos seus municípios, sobre as potências existentes nos seus municípios e sobre o que acontece intermunicipalmente. Então, é um trabalho de paciência, de cooperação, porque a gente está quase que montando um quebra-cabeça. Muito bem. Não existe um banco de dados metropolitano. Chegou onde eu queria. Não existe esse banco de dados. Então, aí eu lhe pergunto, como pessoa de planejamento, como é que você planeja essa informação? É isso que nós fazemos. Isso é uma das funções, uma das metas do Plano Desenvolvimento Urbano Integrado. É construir um sistema de dados metropolitanos. Um banco. Um banco de dados e uma cartografia. Então, agora nós temos um mapa, pela primeira vez, feito sobre a região metropolitana, que é totalmente nele. Já foi feito. Feito. Há um ano que estamos trabalhando nele, já temos um mapa base e ele está sendo continuamente alimentado por esta equipe técnica que nós temos e pelos 13 técnicos municipais. Muito bem. Aí eu lhe pergunto. Esse trabalho é maravilhoso, né? É um trabalho de integração e o nome está dizendo. Sim, sim. O nome está dizendo. Mas ele depende de que cada município tenha o seu próprio plano diretor para fazer essa integração. E aí, minha amiga? Excelente pergunta, Geraldo. A gente discutiu hoje de tarde. Nós temos um problema porque os municípios, nem a capital, têm um plano diretor atualizado. Alguns municípios terminaram de fazê-lo. Por exemplo, Paripueira, terminar não, está no processo de terminar. E Barra de Santo Antônio já fez e amanhã está colocando na Câmara para aprová-lo. Ok. Porque esses dois municípios, eles tiveram apoio do governo estadual por meio do plano de desenvolvimento institucional do turismo. Os outros municípios estão em processo. Ou tem planos defasados ou não tem planos. Qual é a nossa intenção no plano de desenvolvimento urbano? Capacitar esses municípios, já olhando para a região metropolitana, para que quando a gente termine o plano, eles tenham a capacidade de fazer os seus próprios. Muito bem. A partir dessa capacitação. A partir dessa capacitação. Qual é o olho hoje do plano geral, plano de desenvolvimento urbano, em cima desse trabalho dos municípios. Porque veja bem, nós temos um problema seríssimo que eu vivo reclamando. A própria cidade de Baceió não tem o seu plano diretor. A própria, que é a capital do Estado, gente. Esta, esta, nos últimos dias eu fui muito procurada. A história da mina, né? Da mina que se moveu. Perfeito. Criou toda uma discussão sobre o que fazer com aquela área lá em cima. Eu ia chegar lá. Pronto. O que fazer com aquela área. E aí muitos repórteres foram entrevistas muito interessantes. Me perguntaram. Não ter um plano diretor atualizado na cidade de Baceió é um problema? É um problema para aquilo ali, sério. Claro que é um problema. É um problema sério. Porque veja, a gente tem que decidir coletivamente qual é o futuro daquela área. Isso. Para decidir coletivamente qual é o futuro daquela área, a gente tem que primeiro ter informações seguras sobre a geologia daquela área. Perfeitamente. E aí, em função disso, você pode decidir qual é o uso ou não uso. E só quem tem autoridade legal para isso é a prefeitura. Não tem a dúvida. É o município de Baceió. Não. E outra coisa. Vamos vermos. Hoje existe ali naquela área um queijo suíço. Não é verdade? O que não falta é buraco. Sim. São 35 minas. Minas. Aconteceu um negócio com a 18. Mas precisa tapar todas. Sim. Não é verdade? É. Hoje eu ouvi uma ideia interessantíssima do meu querido amigo, o conselheiro Otávio Lessa. Sim. Ele disse o seguinte, nós temos um grande problema hoje com a nossa Lagoa Mundaú, que não é de hoje. Sim. Vem de muitos anos atrás, que é o desassoreamento necessário dela. Não é verdade? Aham. E aí, quando vai fazer o desassoreamento, tira-se a areia da Lagoa Mundaú, vende para não sei onde. A ideia seria de tirar toda a areia, fazer todo o desassoreamento, em combinação com os técnicos e com a Braskem, tapar os buracos com a areia da Lagoa, que é o que se pode fazer e se resolve duas coisas. É. Olha, você está trazendo dois problemas. Eu não tenho competência técnica para dizer se essa é a solução, mas eu posso dizer que é preciso tapar as minas. É. A geóloga, a professora Regla, que trabalha na UFAO, ela fez uma live muito interessante há dois dias atrás, em que ela disse, essa área tem um tempo para estabilizar. Ela vai estabilizar, só que para estabilizar, precisa fechar as minas. Precisa fechar as minas. Primeira questão. Então, as minas precisam ser fechadas. Ontem, a gente fez um debate de interesse metropolitano sobre águas urbanas metropolitanas. Perfeito. O professor Emerson Soares, que é um dos professores que está coletando a água da Lagoa pós afundamento da mina, para saber até que ponto essa água agora está contaminada, ele disse que pós a última enchente, que aconteceu em junho e julho, o que veio carregado do interior aumentou o nível da Lagoa em um metro e meio. Então, a dragagem da Lagoa também é uma discussão. Então, tem dois temas técnicos, extremamente técnicos, que era muito interessante. Onde eles podem se entrelaçar. Exatamente. Em um debate público. Exatamente. Agora, veja bem, aquela área é imensa, porque a gente tem que considerar toda aquela área do Pinheiro também, que foi. Sim, sim. Está desabitada até hoje. Enfim. Outra coisa. Aí entram dois problemas, em problema de direito, inclusive. De quem é a área? A área da Braskem. A Braskem vai fazer o que quer lá dentro. Como é que é isso? De quem é, de quem não é. Tem que desapropriar, eu acho. E aí, depois sim. Aí o plano, é exatamente esse plano que deve tomar para si. É isso que eu lhe pergunto. Pode, deve. Olha, de novo, nos últimos dias tem várias propostas. Uma das minhas preocupações é, ok, a área não pode virar, na minha interpretação, uma reserva natural de patrimônio privado. Porque isso garante a Braskem. Tem que ser desapropriada. Desapropriada. Agora, ela tem que ser desapropriada, mas quem é responsável pelo passivo? É o novo dono? Então, se o Estado desapropria nessas condições em que ela está, e quem é o responsável pelo passivo? Passa a ser o Estado? Não, acho que não. Então, a gente tem que discutir isso juridicamente, porque a desapropriação, ela é um caminho interessantíssimo. Agora, ela é uma desapropriação com características especiais. Não, é diferente. Ela não é qualquer desapropriação. Claro que não. Até porque eu acho que ela só pode, só deve ser feita com um plano já previsto. Exatamente. Um plano de mitigação, de recuperação, de conservação, qualquer que seja o conceito, e com a responsabilidade de quem vai assumir esses custos. O que vai ser? Vai ser um grande parque? Sim. O que vai ser? Vai ser um... Sei lá. Não sei. Eu também não sei. Não é? Porque, por exemplo, olha, eu vou fazer um comentário aqui que eu espero ser bem entendida. A professora Regla, que é a geóloga que conhece muito bem, diz que tem um tempo de estabilização. Ela não acha que ali possam ser construídos determinado tipo de estrutura. Mas, o que eu estou colocando, eu vi um debate há 20 anos atrás sobre uma área extremamente poluída em São Paulo, porque ela tinha sido um lixão, e essa área foi adquirida por uma empresa qualquer privada, e a grande discussão era, mas que absurdo, como é que vocês vão adquirir uma área como essa e o custo de despoluí-la? A resposta do empresário foi, ou a valorização imobiliária desse solo paga qualquer custo de despoluição. Sem dúvida. O que eu estou trabalhando aqui é como hipótese. Perfeito. A gente, daqui a 10 anos, vamos supor que ela esteja estabilizada para um determinado tipo de ocupação. Tem que ter paciência. Exatamente. Mas há que ter paciência dentro de um plano... Exatamente. Não é? Que tenha sustentabilidade. Que tenha sustentabilidade, e sustentabilidade, qual é uma das partes desse conceito de sustentabilidade? É transparência, discussão pública e bem informada. Só quem pode fazer isso, neste caso específico, é o município de Maceió, porque parte daquela área está dentro do município de Maceió. Não, não tenho dúvida, não tenho dúvida, que inclusive a grande discussão é exatamente isso. O que é que vai fazer com aquela área? De quem ela é? Ela hoje é da Braskem. Exatamente. Pelo menos a grande parte dela é da Braskem. Exatamente. Claro que é. Então tem que ver como fazer. Ela está falando nas indenizações, etc, etc, etc. Faz parte disso a área. É. Concorda? É uma discussão... Eu estou muito chateado, sabe? É uma discussão também complexa, porque quando começaram a discutir a forma jurídica a partir da qual a Braskem adquiriu a área, alguém dizia que ela passou a comprar esses terrenos. Eu achei aquilo estranho e perguntei a uma jurista amiga que trabalha com Brumadinho e Mariana. Ela também achou estranho, porque ela disse que no caso de lá, nem Brumadinho, nem a Vale, ela não é proprietária. Ela é gestora da área enquanto dura o processo. Então, parece-me que o processo aqui, eu estou dizendo parece, porque eu não consegui... É, mas é profundamente discutido. Exatamente. Eu não consegui ir a fundo nisso, mas parece-me que o processo aqui é totalmente diferente, entendeu? Agora você conseguiu me deixar chateado. Eu? Eu não faço isso, pelo amor de Deus, comigo. Você veio com um assunto desse espetacular, a gente tem tudo para levar esse assunto para frente aí, sem dúvida alguma. Ô, Tayhane, eu quero capítulo 2 com ela, viu? Porque eu vou ser obrigado a encerrar em função do tempo. Então... O que é que eu vou fazer? Não, a gente encerra e você me prometeu um capítulo 2, se eu posso chamar você de você. Mas claro, mas não chame, não. Não chame que eu fico com raiva. Então, você me prometeu um capítulo 2 e eu vou voltar para o capítulo 2. Você vai ter não só o capítulo 2 aqui, como vai ter na Rádio Senado Cidadã e vai ter lá na TV Cidadã também. Muito obrigada, Geraldo. Foi um prazer estar aqui com você de novo. Foi meu. E estamos juntos nessa discussão. Não tenha dúvida. Inclusive, vou começar a chamar aqui também meu querido amigo Fábio Guedes. Vamos chamar o... Como é o nome dele? Da CEPLAG. Gabriel. Gabriel da CEPLAG. E vamos provocar esse assunto cada vez mais. Muito bom. Eu agradeço profundamente a sua vinda aqui. E eu também agradeço. Cheio de surpresas para mim, inclusive, do Cidadã. Sim, sim. De tantos anos atrás. Foi maravilha. Muito bom, Geraldo. Muito obrigada também. Muito bem, gente. Vamos até os nossos comerciais. Lembrando, claro, de cara, assim, de quem? Da nossa SEBRAE. Do nosso SEBRAE. Você sabe disso. Esse SEBRAE que me acompanha há tanto tempo. Esse SEBRAE que tem ajudado tanto no empreendedorismo. Meu Deus do céu. E como tem. E possivelmente, quem sabe, se no futuro, com essa história que nós discutimos agora, ele não vai ajudar o empreendedorismo naquela área, hein? Num bom sentido. Quem sabe? Hum. Vamos lá, gente. Voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub SEBRAE e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub SEBRAE. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande Quem compra do pequeno pensa grande Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer, qualidade mais que certa E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer Quem compra do pequeno pensa grande Quem compra do pequeno pensa grande O comprar da pequena empresa é pensar grande O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece Sebrae, a força do empreendedor brasileiro Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje Aqui no Filé do Zezé Esse Filé do Zezé Admirável Olha, pense agora nesse negócio de festa, de compraternização Pense num lugar bom pra isso E se tiver criança, melhor ainda, porque ainda tem o parquinho Então ajuda demais, demais mesmo Olha, eu se fosse você Pegava o telefone agora, agora E ligava para 3313 4004 Olha que telefone fácil 3313 4004 É o telefone do Filé do Zezé Aí passa a sua reserva Passa tudo bonitinho como manda o figurino E você vai sair tranquilão Vai adorar a festa A festa vai ser boa, hein? Pode ter certeza Como boa vai ser a minha entrevista agora Pode ter certeza também Com a Andressa Siqueira A Andressa, ela é coordenadora do Serviço de Abordagem Social Da SEMDES SEMDES Que é a Secretaria Municipal de Defesa Social De Desenvolvimento Social Pessoal que ia me pegar, mas não pegou, não Andressa, como vai você? Olá, Geraldo Um prazer estar aqui Prazer é meu Coisa boa Fiquei honrada com o seu convite, tá? Falar um pouquinho do nosso serviço Que não é brincadeira Não é brincadeira, não é fácil É um serviço muito desafiador Não tenho a menor dúvida quanto a isso Com certeza Todos os dias E aí é bom ter esse espaço aqui aberto, né? Pra que a gente possa falar um pouquinho E que as pessoas entendam um pouco mais Sobre o nosso serviço Com certeza Com certeza Eu quero, inclusive, que vocês prestem atenção Se trata de uma jovem Com um serviço que tem várias facetas Pode ser até em determinados momentos perigoso Você vai ouvir agora Exato Eu costumo falar que o serviço social O serviço da abordagem social É a porta de entrada, né? Pra todos os serviços Que a assistência ela oferta Então, nós estamos Nesse serviço Nós atendemos a população Em situação de rua Que mora nas ruas Ou que usa a rua Como meio de sobrevivência A gente vai ter aquelas pessoas Que passaram por várias situações na vida Tem os seus vínculos familiares rompidos E por conta disso Estão nas ruas E nós também temos aquela outra pessoa Que ela tem a casa Ela tem um lugarzinho onde ela mora Mas ela pratica a medicância E geralmente são pessoas De bairros periféricos Onde elas vão pra casa à noite E fazem disso realmente de um trabalho Pelo dia elas estão Na porta do supermercado Com crianças Muitas das vezes E aí estão lá praticando a medicância Pedindo aquela ajuda Ai, compra um alimento pra mim Me dá um dinheirinho E tudo isso A gente tem um papel de orientar E identificar E informar Olha só Eu queria abrir um parênteses Porque eu voltei no tempo e no passado Eu tô falando de 60, 70 anos atrás Onde uma peça de teatro Escrita por um autor famoso brasileiro Chamada Juracica Amargo A festa A peça chamava-se Deus lhe pague Deus lhe pague Era a história De um mendigo Entre aspas Que pedia esmola No meio da rua Todo santo dia E à noite Ele era um milionário Mas era um milionário Feito com a esmola Que ele pedia na rua Isso foi uma peça famosa Aqui no Brasil Então você começa Me contando O tipo de pessoas Que existe Inclusive aquele que Vamos lá Ele tem residência Ele muitas vezes Recebe benefícios Como Bolsa Família Já recebeu benefício Como aluguel social Mas Uma das justificativas Que a gente sempre escuta Nas ruas E eu gosto de frisar muito isso Que o nosso trabalho É de domingo a domingo Nas ruas Então a gente A gente conhece Pelo apelido A gente conhece Pelo rosto A gente conhece Da história De trás pra frente Porque tem pessoas Que vivem nas ruas Há 30, 50 anos Nós temos gerações De famílias Que vivem nas ruas Aqui Aqui E nós conhecemos E assim Não é um trabalho fácil Vocês tem um mapa Feito disso? Nós temos Nós temos Nós conseguimos ter Sabe quem é? Quem já consegue? Um recenseamento? Sim A equipe é composta Hoje por 15 pessoas Nós somos divididos Em 5 5 equipes Porque o CEAS Como é a nossa sigla Serviço Especializado Em Abordagem Social Ele é um serviço De CREAS É um dos serviços Um dos equipamentos De assistência social Então são divididos Em 5 E são 5 regiões Benedito Bentes Poço Jatiuca Orla Lagunar E Centro da cidade? Centro da cidade É o Orla Já está dentro Perfeito Isso E aí É divididinho assim E as equipes Elas Atuam mais na região Da sua divisão ali Agora como é feita A atuação dessa equipe? Vamos lá Nós trabalhamos Em cima do vínculo De confiança Então A gente se aproxima Daquela pessoa Que está passando Aquela situação Está ali na rua E a gente vai se aproximando E buscando Realmente criar esse vínculo Para ter informações Sobre a pessoa Então eu não vou chegar De qualquer maneira Eu não vou chegar De forma brusca Eu digo sempre Que a gente chega E se apresenta A gente Quando a gente Principalmente a pessoa Que realmente mora na rua Ali é o local dela Então a gente tem que chegar Com respeito Interessante isso É gente É Tem que chegar com respeito E entender E ouvir a história Daquela pessoa O que foi que aconteceu Para aquela pessoa Chegar àquela situação Muito bem Agora qual é a primeira Reação dessa pessoa Quando vê a aproximação De vocês Que vocês têm Um uniforme Sim Identificado Isso A gente anda com um colete Isso Inclusive esse Que eu estou vestida Alguns se assustam Se tiver criança Principalmente Porque eles já pensam Que é o conselho tutelar E que vão perder as crianças Outros Já nos acolhem Assim Com naturidade Então a gente chega Conversando Tentando descobrir Fala o nome E assim Tem gente que Na primeira abordagem A gente já consegue saber A vida toda da pessoa E tem outros que não Que se fecham Às vezes passa Muita dificuldade na rua Violência Tem o uso da droga Então assim Quando a gente consegue Estabelecer esse vínculo A gente consegue Descobrir muita coisa E a partir daí Dessa escuta qualificada A gente consegue ajudar De que forma Fazendo os encaminhamentos Necessários Que nem sempre são aceitos Nem sempre são aceitos Uma coisa que a gente Sempre bate na tecla É a oferta Do acolhimento institucional A gente oferece Esse acolhimento Que é pra ele ir pra um abrigo Pra que ele saia das ruas Então no abrigo Ele vai ter onde dormir Ele vai ter onde comer Guardar as coisinhas dele E muitas das vezes Eles não querem Ah, isso que eu ia perguntar Qual é o percentual Do que aceita E aceita satisfeito E o que não aceita Porque não é isso Que ele quer Então, Geraldo O percentual é muito baixo Infelizmente Dos que aceitam Dos que aceitam Infelizmente Porque a maioria O nosso maior desafio hoje É a questão do vício Seja ele da droga Né Ou do álcool Por favor E o que é que acontece No abrigo Ele tem regra Então ele tem a hora De entrar A hora de sair Ele não vai poder Fazer uso lá dentro Então assim A vida na rua É uma vida livre Então ele bota isso Na balança Isso Ele bota isso Na balança E quando ele bota Isso na balança Ele acaba rejeitando Recusando a nossa oferta Mas aí é como eu falo A gente não desiste E dia após dia A gente tá lá Me conta uma coisa Qual é o percentual E como é a miscigenação Ou não Daqueles que estão Na rua por droga E os que estão Por necessidade mesmo A grande parte É O uso da droga O uso da droga É a grande parte É a grande parte Porque aí eles Os laços rompidos Os vínculos Os vínculos familiares São rompidos Então eles já não voltam Mais pra casa Eles moravam Em outra cidade Ou outro estado E vêm pra cá Porque estão com dívida De droga Lá na cidade Então não podem voltar Porque já é um risco Também pra família Isso E aí acaba vindo Pras ruas E assim É uma população Onde eu não consigo Te dar um quantitativo exato Ah, eu ia lhe perguntar isso Porque Hoje eles estão aqui Amanhã eles podem ir Pra outra cidade E eles são andarilhos Sabe? Então assim O percentual De pessoas que realmente ficam Só em um local É mínimo A gente tem mais Essa população Que anda Que vai e volta E de cidade a cidade Fica assim Agora Coisa terrível isso Qual é o percentual Você anda e volta Então Aqui a possibilidade De ser criada Entre aspas Uma craculândia Então é bem menor É menor Porque eles não querem Fixação É isso? Isso, isso A diferença é essa Existe sim Alguns locais Onde a gente sabe Que ali é um número maior Que as pessoas Não ficam pra dormir Elas vão pra uso Da droga Do crack Enfim Isso onde é mais ou menos? Se é que você pode dizer Eu tenho É Não Eu tenho Você tem que adquirir A confiança deles De repente Você não pode divulgar Aqui onde é Exato É Eu tenho dois locais Aqui na parte baixa Onde acontece É bom Como você falou, né Como tem esse vínculo E essa confiança Seria ideal Que a gente não Divulgasse Exatamente Mas são locais assim Que as pessoas Elas vão realmente Pro uso da droga Elas não ficam lá Pra dormir Ou pra comer Realmente aquele lugar É do uso da droga Muita gente? Não Não? Não Relativo Relativo Agora Desse percentual Que vai para o uso De drogas Quantos pedem ajuda? Então Eles afirmam Eles falam Que essa vida da droga Não é pra eles Sabem da dificuldade E tudo Mas eles ainda Não tem aquela força De aceitar o tratamento Que a gente também oferece As comunidades terapêuticas Exatamente Pra que eles saiam Dessa vida E assim Volto a dizer Como o nosso trabalho É de formiguinha Todos os dias Nós estamos lá Então quando um aceita ir É uma festa pra equipe Claro Me conta uma coisa Vocês já sofreram Algum tipo de violência De repressão Por parte da pessoa abordada Ou das pessoas abordadas? Já Já E é difícil É difícil E aí eu lhe pergunto Essa equipe que vai pra lá Também está com uma salvaguarda? Não Com uma proteção? Não Então esse é um grande erro Esse é um grande erro Veja só Em locais como esse De uso Que a gente sabe Que é um local De uso de drogas A gente chama Exatamente Pra que fique Não é de prazo Todos os dias A gente andar com a guarda Por quê? Como a gente tem A criação de vínculo E a maioria dessas pessoas Que estão na rua Elas têm alguma Alguma dívida Perante a lei Perante a justiça Quando vê qualquer questão De guarda De polícia Já assusta Então isso Interrompe Na criação do nosso vínculo Mas eu teria pensado Na segurança da equipe Sim A equipe infiltrada Não precisa estar mostrando Que é a polícia Que é nada Talvez até Como sente-se Talvez até Entendeu? Mas eu acho que vocês Precisam de proteção Queira ou não queira Mas vamos pro outro lado Da questão Você aborda pessoas De todos os problemas De todos os níveis Pessoas inclusive Com problemas sociais Com crianças E etc Como é isso Pelo amor de Deus Porque isso é uma tristeza Muito grande É, infelizmente Dia após dia Nós estamos na rua Vendo essas situações Nós atuamos também Identificando Essas mães Com crianças E muitas vezes Praticando a medicância É isso Que pra mim Me revolta E assim Eu gosto muito De frisar que O SEAS O Serviço de Abordagem Não tem autonomia Não tem poder De tirar essas pessoas Da rua Sem a própria vontade Então Se a mãe Tá ali com a criança A criança Tá tendo Seus direitos violados Aí você tem que ter A gente aciona O conselho tutelar Isso tem que ter Olha Eu tive agora Recentemente Em Fortaleza Eu fiquei espantado Com esse tipo De procedimento Nas ruas De Fortaleza Nos lugares turísticos Mais importantes Dali Mas menino Você não pode Parar não Você para Numa 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 barraca Num negócio Pra você Tomar um refrigerante Alguma coisa Você é logo abordado Por uma mãe Entre aspas Que as crianças Estão jogadas Num canto lá Esperando que ela Ou pelas próprias Crianças É um negócio Que chega a ser Revoltante Revoltante Então Qual é o índice De coisas desse tipo Que vocês encontram E que vocês conseguem Proteger Agora eu quero saber As finalizações Veja só Nesses casos A gente faz um relatório Encaminha pro conselho tutelar E é cobrado Pra saber Qual atitude vai ser tomada Ver se essa criança Tá na escola Porque essa criança Não pode passar o dia todo Na rua pedindo Então Essa parte já é do conselho Do conselho Mas na hora que você faz A denúncia Já mudaram de lugar Já sentiram Que vão ser denunciados Já mudaram Sei lá Mas aí é que tá Como a gente tá Em todos os territórios E a gente tem equipe Todos os dias De oito Às dez da noite A gente acaba identificando Então qualquer mudança De local O conselho é avisado Qual é o local Que é mais avisado Por esse tipo de mendicante Supermercado Porta de supermercado Porta de supermercado Principalmente na parte baixa E assim Sabe Geraldo Eu gosto de frisar também Que são pessoas Independente Porque assim Às vezes as pessoas Ligam pra gente E falam assim Ah são vocês que recolhem Essas pessoas de rua Não Claro que não Não tem como recolher pessoas Né Apesar de tudo A assistência Ela vem para garantir Os direitos Sim Mas se você chegar Pra essas pessoas Vamos dizer Tá com dois filhos Fazendo isso Olha eu tenho um lugar Pra você Vai pra lá Pro abrigo Você pode levar Suas crianças Não vai ser separada Dela Qual é o nível De aceitação É muito baixo Muito baixo Geralmente É como eu te falei Geralmente esse perfil Já tem em residência E aí eles falam Que a justificativa É que estão lá Pra Ah meu Deus Problema sério É a questão da renda Complementar a renda Entende E aí eles continuam Mas assim Continuamos Na esperança Sempre na Na boa esperança De que esse número Diminua E por isso que nós Estamos sempre Nas ruas É insistindo Né Nessas pessoas Não pode parar De insistir Não pode Agora Vocês tem algum Projeto Realmente Que seja Super atrativo Para essas pessoas Que realmente Se chegue com Olha a proposta Nossa é essa Assim assim Tudo numa Tem Veja só Como eu falei De início A abordagem Ela é a porta De entrada Nós temos O equipamento Que é o centro Pop Que ele Serve Ele tem A questão Da alimentação Do banho Lá só não dorme Mas tem Vários projetos Tem o EJai Que é para as pessoas Voltarem a estudar Tem a parceria Com o Cine Para ver a empregabilidade Ver a questão Do currículo Ver vaga de emprego Então tudo isso Também a gente faz Um encaminhamento Como eu disse A abordagem É a porta De entrada E aí a gente Vai vendo a necessidade E encaminhando Para os nossos Outros equipamentos E a questão Das creches Do cria E etc Com essas crianças Que estão na rua Sim Também se consegue Também se consegue Quando a gente Assiona o conselho O conselho também Vê toda essa questão O Andressa Sim Me dá o telefone Que tem um telefone Sim Temos um telefone Se você vê uma pessoa Em situação de rua É uma denúncia Boa Não é uma denúncia E vai lá E alguém maltrata Não é nada disso É o que vocês ouviram Durante o programa Então é uma denúncia boa Diga o telefone É a melhor forma Que você pode ajudar Essas pessoas Que estão nessa situação Para quantas vezes Você está na rua Você está na porta De um restaurante Você vê isso Vamos ajudar gente Vamos ajudar Pelo amor de Deus Vamos ajudar Diga aí o número Vamos lá É o WhatsApp É o WhatsApp Melhor ainda É o WhatsApp Anota aí Eu estou te dando Tempo de pegar a caneta Vai Pega a caneta Anota por favor 981837167 981837127 981837127 981837127 Andressa Super feliz Em você ter vindo aqui Eu que agradeço Assuntos como esse É uma obrigação nossa Sim E a gente Quer partilhar De todos esses anseios Da população Muito obrigado Por você ter vindo Eu que agradeço Leve o meu abraço Ao secretário Sim Fernando Davino Não é isso Pronto Um abração lá para ele Para todos que fazem Esse trabalho tão dignificante Muito obrigada Obrigado a você Por ter vindo Eu que agradeço Ok gente Vamos até Onde é que nós vamos Mesmo? Lá Você já sabe né Você já sabe Que nós vamos Aos nossos comerciais Com o Sebrae A frente de tudo Perfeito Voltamos já Quer melhorar Sua empresa Ou tirar aquela ideia De negócio do papel Conheça o Hub Sebrae E acesse nossos serviços De forma prática Na palma da mão Lá você encontra Consultorias e cursos Orientação sobre crédito Pode agendar seu atendimento Gratuitamente E ainda tem o canal do meio Hub Sebrae Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno Pensa grande Quem compra do pequeno Pensa grande Sabe que vai ter retorno Vem em dobro Pode crer Qualidade Mais que certa E pra cada loja aberta É emprego Pro seu bairro Que tem muito Que crescer Quem compra do pequeno Pensa grande Quem compra do pequeno Pensa grande Sebrar da pequena empresa É pensar grande O bairro cresce A economia aquece E a cidade agradece Sebrae A força do empreendedor brasileiro Muito bem gente Voltamos ao nosso bate-papo Com o Geraldo Câmara Você gostou aí Do nosso intervalo Foi bom ou não foi bom Foi bom demais Não, mas eu volto Com barulho Tem que fazer barulho Porque o negócio Bom, pelo menos Eu soube E vi E vivi na minha vida Que o tipo de música Que vem por aí Tem que fazer barulho Se eles vão fazer barulho Eu não vou Isso é outra história Mas eu estou com dois caras aqui Que dizem que é da pesada Gui e Ravi Que compõem rock em dobro Imagina esse rock simples Já faz barulho Imagina em dobro Vamos ver o que vai dar aqui Fala Gui Tudo bem? Tudo bem Geraldo Como é que estão as coisas? Tudo certinho Graças a Deus Perfeita desordem Na desordem Que a gente vê a ordem É? Olha a resposta dele Gostei da resposta Gostei da resposta Muito bom Não, porque o rock É uma desordem danada Ou não é? É na desordem Que a gente encontra a poesia A poesia Ela se sobressai É verdade E o rock É justamente a poesia Diante a desordem E o Ravi Tudo bem Ravi? Tudo bem demais Como é que está você? Estou muito bem E você? Eu estou ótimo Agora é melhor ainda Porque o meu filho Que conhece demais vocês Parece que já tiveram Até uma banda por aí Fizeram alguma coisa Com uma banda junto Sei lá, não sei não Não sei dessa história Ele disse que vocês São bons demais É verdade? Eu acho que a gente Dá por gasto Ele não exagerou não? Ele não exagerou não? Talvez um pouquinho Um pouquinho Tá certo Então é o seguinte Para eu poder Continuar a conversar Vamos logo fazer Uma demonstração Para ver se eu estou Errado ou certo Vamos lá Rock é em dobro Gente É em dobro Agora Música exclusiva Aqui no bate-papo Música 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 Rapaz Eu já estava me mexendo Todo aqui Tem certeza que é rock em dobro Ou é em triplo Quádruplo Vai vai Pô Quer saber de uma coisa? Toca outra logo Eu não quero ver Eu não quero nem falar demais Vamos lá Porque eu já fiquei Todo animadão aqui Rapaz Pensei que estava no rock em rio Coisa parecida Fazer uma balada Para vocês A primeira foi de autoria nossa Depois a gente vai falar Mais um pouquinho Autoria de vocês É a primeira A primeira A gente ainda tem essa E essa daqui Essa daqui também Tá certo Vai lá Manda pra Música 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 Como é que eu estou dando Uma de fazoco aqui Eu mesmo tirando fotografia Deles aqui no ar Rapaz Vocês são muito bons Muito obrigado Como é que começou Essa brincadeira de vocês Brincadeira entre aspas Como é que começou É não Eu vou começar logo Falando aqui Como foi que eu conheci o Gui A gente A gente se conheceu Em um cover do Guns Como é que é E o que Um cover do Guns and Roses Uma banda Que a gente estava montando Para fazer um cover Da banda Guns and Roses Ah o cover Isso Perfeito E aí Convidaram o Gui Para ser o vocalista E foi aí que a gente Começou a ter o primeiro contato Só que antes Bem antes Eu conheci o Gui mesmo Quando eu era um pouco Mais jovem Do que eu sou hoje E aí eu assistia A banda dele Vai falar isso mesmo Ah quer dizer que ele primeiro Já tinha uma banda Ele já tinha uma banda Era rock destilado E como é que foi Essa história de dizer Eu vou fazer uma dupla Com esse cara Como é que foi isso Gui Aí eu chamei ele Cara Cara talentoso Bonito Boa pinta né O cara vai trazer Muitas fãs Eu falei assim Não mentira Não foi isso Não Não Boa pinta Mas foi mais pelo talento Foi mais pela nossa Cinergia musical né Que Deve ser grande Está durando aqui Vai fazer 5 anos em março 5 anos Maravilha Então assim Tive a oportunidade De fazer Um projeto em acústico Que eu não tinha Com quem fazer E eu tinha acabado De conhecer Com um cover de Guns N'Roses Sempre com rock Sempre com rock Muito bem Aí Juntou assim Foi um nome assim Que veio a mente né Rock em dobro Porque tinha A minha vertente do rock E a vertente do rock dele E juntamos Lógico E a gente faz rock em dobro E a galera diz né Cara o rock de vocês Realmente É algo bem cheio né Muito E outra coisa É muito inteligente Isso que vocês fizeram Do rock em dobro Agora O que eu gostei É o seguinte A música de vocês Não é aquele rock pesado É um rock muito harmonioso É Eu acho que talvez Seja esse o segredo hein É O grande segredo de vocês Cara são autorias dele né Esse cara aqui É o Todas as músicas São de autorias É o hitmaker A maioria Não todas Mas esse cara é o hitmaker Avi você não é bom não Você é hot Eu só ponho a voz Eu sou enterrado Qual foi a primeira Que animou Você lembra da primeira A primeira que a gente escreveu Foi essa que a gente acabou de tocar A segunda Ah foi essa que acabou de tocar É o nome é Então qual foi a última A última Você me tirou de tempo Então bota a última aí A mais recente A mais recente A última A mais recente de todas Caraca É Pegou a gente Isso é justo Mas tudo bem Vamos lá Então vai pra penúltima O que que eu vou fazer Quer fazer cobra Vamos Como é que é o nome Cobra Cobra É Fala justamente A Tuma tá cobrando Então vamos cobrar Vá I remember every word you said Even if you try won't be away At first I heard of you Nobody need to tell me what to do I know I'm not a fool I know it's true But all your boys Don't make me feel so good She's like the cobra Oh yeah She's a cobra Eita Essa cobra aí é bem legal Muito bom Essa merece Muito bom Mas muito bom Agora me conta uma coisa Como é que é a inspiração de vocês? Como é que ela nasce? De onde vem? A que horas você compõe? Ou se vocês estão juntos? Como é a história? Ah pra mim é um processo muito engraçado Porque geralmente eu sempre começo Compondo pela parte instrumental E aí depois que vem a parte da escrita Da letra mesmo Então pra mim geralmente eu tô tocando E faço uma coisa diferente assim Que eu percebo E aí é como se fosse uma inspiração mesmo Vem do nada assim Só que já as letras As letras que todas que escrevi até hoje Contam partes da minha vida Às vezes eu consigo fantasiar Pra não falar diretamente assim Tipo não envolver sei lá Talvez nomes de pessoas que fizeram parte Dessas situações Mas de onde veio a tua inspiração Pra começar a escrever música Letras Do tipo que você faz Ou seja Absorver um rock que vocês cantam hoje Eu acho que veio muito As bandas que eu ouço As bandas que eu mais gosto Elas seguem uma linha parecida com essa De contar coisas das vidas deles Os artistas contando coisas das vidas deles E eu achei Na composição Uma forma de conseguir expressar O que eu queria dizer E fazer as pessoas sentirem Talvez o que eu senti Ou trazer aquela letra Pra vida deles Pra fazer algum sentido O que eu achei mais interessante Nas músicas de vocês Eu vou falar de vocês Porque vocês acabam Estando juntos nessa história É a harmonia que você conseguiu Dentro do rock Eu achei isso sensacional Não é, João? Você que entende disso Muito mais do que eu Eles tem uma harmonia espetacular E eu não vou ficar falando besteira por aqui não Eu vou é ouvir Vá Vá Eu quero ouvir Eu, hein Tá doido Tem um bocado de gente lá Dizendo Cala a boca, Geraldo Vamos fazer uma conhecida aí de vocês Pra gente ver justamente a nossa inspiração Guns N' Roses foi a maior delas Isso é importante E a gente vai fazer aquele Sweet Child O' Mine Qual é? Sweet Child O' Mine Minha doce criança Olha só, hein She's got a smile That it seems to me Reminds me your tired Memories and everything What the spreads How the brothers can't hear Oh, now and then When I see her face She takes me away To that special place And even stretch along I probably break down and cry Oh, sweet child of mine Oh, sweet love of mine Chato, né? Chato demais Vocês contam muito mal Não quero saber desse negócio não Ô, Tayane Produtora desse De convidados desse programa Pau, como é que tu me traz Um negócio desse pra cá? Hã? Você é fã? Eu tenho nada a ver com isso Eu é que tenho que pagar o pato Por conta disso Ah, mas eu vou pagar o pato Com uma vontade danada Que coisa boa, meninos Onde é que vocês estão se apresentando? Olha, aqui temos casas de rock, né? Principalmente desse estilo Lord Nelson, Babasson, né? O El Portenho também São casas assim que sempre, mensalmente, estamos lá E a galera comparece Mas é claro que comparece Se não comparecer é burra E quando a gente não tem show A galera fica cobrando Caramba, cadê o show de vocês Quando a gente viaja Temos sempre viajando Toda semana Pra Japaratinga Pra Maragogi Sim Então temos um público lá também Nos resorts, né? Então o Brasil todo já está conhecendo Aos pouquinhos a rock em dobro, né? Vai conhecer E vai conhecer pra valer Porque vocês Porra, vocês são bons, né meninos? E muito obrigado pela vitrine aqui No seu programa, tá? Não, vocês vão usar muito mais Do que vocês imaginam O... Taiane Eu vou abrir uma exceção No... Cidadã Informal Na rádio Senado Cidadã Eu quero esses meninos No programa de rádio Opa! Obrigado, hein? Valeu Quero e quero mesmo, tá? Vamos fazer um programa especial com eles lá Tá? Depois do ano novo Ok? Porque vocês realmente são muito... E cala a boca, Geraldo Vai, vai, vai Canta mais, canta mais Canta mais, canta mais Canta mais Canta mais que meus ouvidos estão ótimos É um Bom Jove Vamos lá Bom Jove também é outra inspiração nossa, né? Ah, bom demais Justamente pra essas baladas Claro Então vamos fazer um Bom Jove 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 O negócio é mais sério do que eu pensava Rapaz O dobro sempre é bom Dá pra tomar um, escutando Eu já tô tomando um Agora eu vou pro Scott em dobro Que é pra comemorar o rock em dobro Essa eu não conhecia Olha, alguém tá fazendo um sinal lá Deve ser pra você tomar alguma Deve ser pra você tomar uma cerveja Pode tomar, não tem problema não Toma porque vem uma boa agora Sabia não? Vem sim Sabia a boa que vem por aí? Qual? Não sabe não? Não Nem eu, vocês é que vão dizer Ah, então tudo bem Como é que é? Gente, vamos lá, qual é a boa? Qual é a boa agora? Hã? Então, já passeamos por Guns N' Roses, Bon Joven Só pra contextualizar rapidinho Claro, claro A gente faz a língua inglesa, né? Pelo rock Porque pelas nossas influências A gente conseguiu, de certa forma Vocês vão ter dois minutos É, com certeza De certa forma ele conseguiu A partir da língua inglesa Fazer o rock em roll que a gente sente, né? Então é esse o sentimento Mas isso é que é importante Fazer o que não sente não adianta nada Vambora Vamos de música Vamos de música Vamos lá O violão tá na sua mão O que você falava Essa eu acho que você conhece Já tomou uma ouvindo essa música? Já vou pro dobro, então bora Eu vou pro dobro, então bora Battery between the lines Can't stop now Can't stop now I've traveled so far To chase this lonely life Pega a copa assim I wanna know what love is I want you to show me I wanna feel what love is I wanna feel what love is I know you can show me Tayane Você tá demitida, viu? Esses meninos são bons demais Posso esticar dois e meio? Ah, então vou Dois minutos, então vou querer mais Mas esses meninos são muito chatos Horríveis Puxa eu Tayane tá demitida Quem mandou arranjar esse negócio pra mim? Você é doida? Larrida? Tem um parafuso frouxo? Como é que fica? Eita, fala coisa boa danada Olha, grande revelação no meu programa hoje Muito obrigado Revelação pra mim Pra mim, eu não tinha ouvido vocês cantarem ainda Muito obrigado Fiquei entusiasmadíssimo Tanto que mais uma E antes, vocês estão todos convidados ao nosso show, tá? Pode falar com a gente, todos convidados, tá? Que show? Qualquer show nosso Ah, qualquer show? Qualquer show Ah, vamos lá Beleza, integral Fantástico, vamos lá Fred Mercury agora Fred Mercury Volta pra quebrar When all the salt Is taken from the sea I stand deep from I'm naked and I bleed When your finger points so savagely Is anybody there Is anybody there to believe me To heal my feet To heal my feet And take care On me Oh, how can I go on From day to day Who can make me strong In every way Where can I be safe Where can I be long In this grave Big wall Of sadness How can I forget How can I forget Those beautiful dreams That we share They lost in the nowhere to be found Oh, how can I go on Rápido Telefone de contato Rápido Meu Deus do céu Ai, do céu Rápido É o meu O meu Então vai ser o meu 8, 2, 9, 9, 6, 3, 5, 7, 9, 9, 3 Ah, não, não Vai devagar 9 Já pegou, João? Bota aí embaixo 9 9, 6, 3, 5, 7, 9, 9, 3 Ah, vocês são bons demais Muito obrigado, João Então a Tayane Está readmitida Não tem problema nenhum Vamos em frente Que atrás vem gente Muito obrigado Por terem vindo aqui E voltem sempre Ok? Com certeza Obrigado Um abraço a vocês Até o próximo sábado Se Deus quiser Com mais um bate-papo Com o Geraldo Câmara Que seja no nível Que foi o de hoje Sempre Até lá, gente Ele mandou dizer Que quer Encontro marcado